Olha aí que nós encontramos, ó, uma exúvia de cigarra, o exoesqueleto dela, depois que o corpo dela começa a crescer, ela precisa sair, o seu corpo continue crescendo, e a gente dá pra ver certinho onde que ela veio aqui, tá bom de cair. Então, essa parte que caiu no chão, as pessoas achavam antigamente que era o corpo da cigarra que tinha explodido de tanto ela cantar, na verdade não é, como eu disse é o exoesqueleto, que nós chamamos também de exúvia, é um material quitinoso, é formado por quitina, que é um polissacarídeo, que ela troca, os artrópodes fazem a troca, é também chamado de muda ou equidise, que funciona de maneira que permite que o corpo do animal, que tem esse esqueleto externo, permita com que ele cresça, tá, isso é muito comum no grupo dos artrópodes, mas existem também outros animais que fazem isso. É possível observar que na região dorsal dela tem uma abertura por onde saiu a cigarra adulta, já com as asas, e o tipo de metamorfose dela foi uma metamorfose incompleta, diferente um pouquinho do vídeo que nós fizemos sobre o bicho da seda, se você não viu o bicho da seda, o vídeo sobre o bicho da seda, vai lá que tem dois vídeos também, que dá para vocês ver um tipo de metamorfose completa dos insetos. Valeu galera, um beijo no coração, fui!